Conheça o cartão de crédito, o app e as tarifas do banco nesse vídeo. Mas não se esqueça de deixar o like e também de se inscrever no canal para receber nossos conteúdos. Já se inscreveu e deixou o like? Então vamos para o vídeo. O C6 Bank é o novo banco digital brasileiro que não cobra manutenção da conta, anuidade de cartão ou taxas para saques e transferências. O C6 Bank é uma fintech brasileira que oferece conta digital sem taxa de abertura, via aplicativo, semelhante ao Nubank, Neon e Banco Inter. O usuário baixa o app para Android ou para iPhone e registra pelo chat virtual, solicitando o cartão de débito ou múltiplo com débito e crédito. Além de isentar o cliente de tarifas de manutenção, o banco digital oferece pagamento de pedágio grátis e não cobra por operação, incluindo transferências e saques na rede Banco 24 Horas. Depois do cadastro, a conta é criada e o usuário recebe em casa um dos cartões escolhidos, de débito, débito e crédito ou C6 Carbon, único com anuidade, porém que oferece algumas vantagens extras. Qualquer um pode abrir uma conta e pedir o cartão de débito gratuitamente. Para solicitar os outros dois objetos, o banco condiciona a liberação de uma análise de crédito no CPF. A conta básica, cartão de débito, é do tipo pagamento, que tem funções mais restritas e limite máximo de movimentação de R$ 5.000 mensais. Já a conta corrente, libera investimentos e oferece mais funções no aplicativo, como consultas e extratos mais detalhados. Então, quais são os principais recursos disponíveis? Clientes da conta digital podem fazer depósitos de graça, efetuar saques gratuitos e limitados no Banco 24 Horas e realizar transferências TED e DOC, sem custos para outros bancos. Existe também a função C6 KICK, que permite fazer transferências sem saber o número da conta do destinatário. Basta informar o nome e o celular da pessoa e compartilhar um link via SMS ou WhatsApp, que o banco se encarregará de finalizar a transação. Se o valor for maior de R$ 1.000, é preciso informar também o CPF do favorecido. Qual é a diferença entre o C6 Bank, Nubank e outros bancos digitais? O C6 Bank, assim como o Banco Inter, não cobra por saques. O Nubank, por exemplo, debita R$ 6,50 por retirada no Banco 24 Horas. Além disso, o banco oferece CDB de 118% do CDI contra o máximo de 100% do Nubank. Em termos de investimento, porém, o Banco Inter sai na frente, com plataforma completa, com rede fixa, poupança, fundos e homebroker. Outra diferença está também no crédito pessoal, que é oferecido por Nubank e Inter, mas não está presente no C6. O banco conta com cheque especial pré-aprovado para clientes do cartão Carbon. Existem ainda diferenças nos juros rotativos, aplicados quando há atraso no pagamento da fatura do cartão de crédito. Mas, você deve estar se pensando, como o C6 Bank ganha dinheiro? O C6 Bank busca lucrar com serviços extras, como o cartão Carbon, com anuidade de R$ 1.200 por mês. Porém, essa anuidade não é obrigatória, já que existem outros tipos de cartão dentro do banco. Ele também usa a cobrança de juros, em caso de não pagamento da fatura do cartão. Enfim, o vídeo foi esse. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso é muito importante pra gente, ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau!